O perpétuo tem essa vantagem, por mais que hoje o lançamento é uma estratégia, não é um negócio. As pessoas precisam entender isso. O lançamento é uma estratégia de vendas. Então, às vezes, nem sempre a galera chega para fazer um lançamento. Não é todo produto que tem que fazer lançamento.